Se você é daqueles que adora se exibir dentro de um carro, mas não tem muita pretensão para acelerar, o Peugeot RCZ é a receita ideal para quem quer aparecer. O modelo é o carro mais caro da montadora francesa à venda no Brasil, mas é o cupê mais barato do mercado brasileiro. A pegada esportiva do RCZ é muito mais visual que mecânica, isso porque o carro é equipado com motor 1.6 turbo de 165 cavalos de potência. Não chega a ser um motor fraco, mas está longe de emocionar como um alemão. Não tem como considerar o RCZ um super esportivo, porque ele não tem motor para isso, mas ele te dá dois bons motivos para você gostar dele. O primeiro é o acabamento interno, bem característico da Peugeot. Couro de boa qualidade, costura aparente, que são os diferenciais da cabine. Por fora, ele pode até lembrar um mal de TT, mas esses arcos que cobrem toda a extensão do carro. E essa depressão, aqui na parte de trás, são detalhes que garantem a exclusividade deste modelo. A posição para dirigir no RCZ é típica de um cupê, você fica bem baixo quando você olha em relação aos outros carros e sente o teto bem acima aqui da sua cabeça. Mas é só uma questão de tempo até você se acostumar a dirigir o carro. Quando o carro atinge 85 km por hora, o aerofólio abre 19 graus. A partir de 155 km por hora, chega a abertura de 34 graus. Mas se você preferir, é só apertar esse botão que ele abre e fecha automaticamente. Como todo cupê que se preze, o RCZ tem espaço para quatro pessoas. Mas aqui atrás, nem pense em levar ninguém, porque o espaço é muito pequeno. Então, vamos lá. Então, vamos lá.